Fala noventistas, aqui é o Noz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 90. Bom, anos atrás eu tinha feito um vídeo aqui no canal sobre futebol anos 90, mas a FIFA baniu esse vídeo porque eu usei 5 segundos de imagem lá deles. Mas também o vídeo já era antigo, então eu decidi fazer um novo vídeo totalmente reformulado pra vocês sobre o efervescente futebol noventista que deixou saudade, fala a verdade. Vamos hoje então relembrar os momentos mais absurdos dessa década tão maravilhosa, então se você já é um noventista já capricha no like aqui embaixo. E se você curtiu o futebol anos 90 maravilhoso, inscreva-se no canal, é só clicar aqui no botãozinho, você não perde os próximos vídeos, tem vídeos novos de segunda a sexta-feira, sempre 7h15 da noite. Fechado? Então ó, para pro vídeo. O futebol anos 90 foi um período mágico, quase inexplicável. Num tempo em que o Brasileirão era mata-mata e rolava jogos com mais de 100 mil pessoas na arquibancada, o que importava mesmo era raça, alegria, bola na rede e provocação. E não medo do cabelinho desarrumar ou preocupação com a cor da chuteira. De um modo geral, tudo podia acontecer nos anos 90. Desde treta com o Zagallo por causa de caricatura em porta de banheiro. Não adiantou insistir com o Zagallo. Ele não quis falar sobre as caricaturas no banheiro do bar do Romário. Não é o momento para se trocar nesse assunto. E você vê que eu mudo até de fisionomia, então eu acho que não é o momento. Até o Júnior Baiano dizendo que o juiz lá, o Godói, estava chapadão. Eu não vou fazer o que eu não bati nele, cortei a mão nele. Ele só está bêbado. Você está onde está com mais cachaça? Eu não sei, ele está. E corta ali nele e vê ali se ele não está. Você sentiu o bafo? Pergunta ao Viola, o jogador do Corinthians, para ver. Você sentiu o bafo? Eu senti, pô. Ele me xingou. O que não faltava nessa época, lógico, era rivalidades, né? Rivalidades pelo Brasil todo. E nos anos 90, uma rivalidade insana ficava por conta de Corinthians e Palmeiras, o famoso derby paulista. Naquele tempo sem internet, emocionante mesmo era ouvir esse e outros clássicos num radinho de filha do vôo. Eram outros tempos. Neto, olha para a gordocinha. Pode bater direto ou pode levantar para a área, está bem sem ângulo. Limpa, nasceu limpa, sim, para a gordocinha, forte para o gol! E talvez a cena que melhor represente essa peleja histórica seja o final do Paulistão em 99, que começou com o gol do Edirso Capetinha. Pouco tempo depois, o Edilson decide fazer embaixadinhas num jogo de final de campeonato. É, o final você já sabe, né? Está andando, o Evair está andando, o Zé está andando, o Paulo Nunes está andando, já faz uns 10 minutos que está essa situação. Agora, olha aí, vai fechar o tempo. Não podia ter feito isso o Edilson. Não podia ter feito isso, o Edilson fez lá uma graça. O Júnior agrediu, o Paulo Nunes foi para cima. Jogadores do Palmeiras correm desesperados ali atrás do Edilson. Ficou feio. Era tudo que não podia acontecer. Era o Marcos chegar a tudo que não podia acontecer. A rivalidade está no ar. Esse clima está no ar. O Edilson fez o gol, pegou a bola e fez uma graça, botou na nuca. Fez ali uma gracinha e explodiu de vez. E as rivalidades não ficavam só dentro do campo, não. Os caras se provocavam e trocavam farpas o tempo todo. Mas não era igual hoje, não, pelo Twitter. Era na bucha mesmo, cara a cara. Ou então chamavam pro pau em entrevistas arrasadoras, bicho. Eu dei um carrinho normal, tomei o amarelo e o Juninho, metade de um homem que se mana a mano aqui, eu acho que ele não aguenta nem o meu primo, que tem 10 anos, que é um covarde. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morô? Que palhaçada é essa? Que bagunça é essa? Não sou treinador não, cara. Sou treinador e não tenho opinião não. Eu acho que tem sacanagem no futebol, só isso. Isso me é ruim, só isso. Mais o quê? Pega o vale mais o que? Juiz me xinga. Errei o primeiro passo e a torcida vai quatro meses sem receber. Precisa mais de alguma coisa? Na verdade o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé, eu nem gostaria de estar respondendo isso, mas eu acho que tem umas pessoas que merecem ouvir. O Pelé a gente já sabe que ele só fala ***, mas ele tinha que trocar, tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele. Mas eu sempre aprendi, porque eu sou católico, apostólico, que Deus sempre perdoou os ignorantes. Então eu perdoo os ignorantes, não tem problema. Tá aberta aí a era Romário, o Campeonato Carioca. O que você fala que tá aberta aí? Eu aproveito a oportunidade pra mandar um recado pro Túlio, pro Guga, pro Valdir, pro Leonardo. São os supostos vice-artilheiros do Campeonato Carioca. Tem uma música que o Flamengo, a torcedora Flamengo canta aí. É assim, ô lê lê, ô lá lá, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. Uru, bu, otário, quem tem o Túlio não precisa do Romário. Desse jeito a briga pela artilharia tá ficando sem graça. Pois é, não tem culpa, né? O meu negócio é fazer gol, tem essa mania. E eu acho que quem quiser chegar perto vai ter que treinar de dia e de noite. Claro que essa vantagem é importantíssima. Primeiro porque nós não somos fluminenses. E segundo que pra ganhar do Botafogo vai ser muito difícil. Quase impossível, ou seja, não tem jeito. Botafogo é campeão. Infelizmente pros concorrentes, eles continuam sendo bons alunos. O mestre voltou. E em 1995 o mundo voltou aos olhos para o francês Cantona. Expulso durante o empate entre o Manchester United e o Crystal Palace. O craque Cantona ouviu um xingamento brabo vindo de um cara na arquibancada e não deixou barato não, meu amigo. A agressão do francês chocou o mundo e rendeu a ele duas semanas na cadeia, 120 horas de serviços comunitários, uma multa milionária e uma suspensão de nove meses. Em 1995, durante o amistoso entre Colômbia e Inglaterra, o estádio de Wembley seria palco de uma das defesas mais bizarras de todos os tempos. É claro que eu tô falando do mito Higuita, o colombiano dono da inexplicável defesa do escorpião. Outra coisa que ficou marcada nos anos 90 foram as comemorações de gol. Houve um tempo em que rolava uma espécie de competição entre os atacantes para ver quem era mais audacioso ali na hora de comemorar o gol. Música 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 Ah, comemoro mesmo. É, mas nem tudo foi zoação e trollagem no futebol noventista não. Eis aqui um momento lamentável do futebol. Provavelmente a maior treta entre torcidas dentro de um campo de futebol no Brasil. Uma coisa que chega a ser bizarra até para a gente que infelizmente está acostumado com brigas em estádio. Final da Supercopa São Paulo de futebol júnior no Pacaemboa em 1995. Com o empate, o jogo foi para o gol de ouro, que acabou quando o Rogério do Palmeiras marcou e garantiu o primeiro título nacional do Palmeiras na categoria juniores. Para comemorar a vitória, alguns jogadores do Palmeiras invadiram o gramado e começaram a provocar os São Paulinos, que por sua vez invadiram uma área restrita que estava em obras, tendo acesso a paus e pedras. Foi aí que começou uma cena horrível que mancharia para sempre a história do futebol brasileiro. Esse confronto absurdo terminou com o falecimento de um jovem de 16 anos e um total de 102 feridos. Mas lógico que não poderia faltar gols históricos, né? Quem se lembra de quando o Ronaldo jogava no Cruzeiro? Ronaldo, vamos ver agora. Vai em cima da defesa, vai o Ronaldo. Ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou. Menino Ronaldo! Que beleza! Ganhou, saiu o goleiro. Foi de lado, ele tocou para o lado do pé esquerdo. Ainda sem destaque nacional e ganhando um salário mínimo lá no Cruzeiro, o Ronaldo mostrou de uma forma bem troll, que tinha tudo para ser um dos maiores jogadores de todos os tempos. Porque ligeiro ele era. Olha esse gol que ele marcou na goleada de 6 contra o Bahia em 93. Foi para o fundo do Zelão, vamos ver agora, Zelão. Chegou o Nonato! Quase passou debaixo das pernas do Rodolfo Rodrigues. Mas foi lá o Ronaldo! Gol do Cruzeiro! O Rodolfo Rodrigues ficou fazendo gracinha ali! O Ronaldo foi lá e tomou a bola dele! E fez o sexto gol do Cruzeiro aos 40 minutos! Tá bom, aquele ali? Gravei. Pô, aquele ali, pô. Ele deixou a bola, não sei o que foi. Os tempos mudaram muito e, por fim, ficou só a saudade dos tempos em que o futebol era mais divertido, emocionante, imprevisível e verdadeiro. Seja no Campeonato Brasileiro, nas vibrantes Copas do Mundo que vivemos, no futebol de Várzea, jogando com um alejo ou mesmo naquela pelada de rua, fomos muito felizes ao viver intensamente o verdadeiro futebol. As imagens estão aí para provar que tudo foi muito marcante. Mas se você viveu o futebol nos anos 90, sente saudade deles, o que você lembra? Comenta aqui embaixo, vamos trocar aquela ideia noventista sobre futiba. Deixa o seu comentário aí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo que gosta de futebol, que lembra do futebol nos anos 90, manda esse vídeo para a galera, fechado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, nós aqui e foi! Valeu! Acabou!